Caminha no tablet, cabeça é diferente, parece um megamente, a tabanidou Skins a partir de 4 reais, é isso mesmo, você não entendeu errado, repito, não entendeu errado Só na Flash Store você encontra a maior variedade de skins do CSGO brasileiro Também compramos seu inventário completo e pagamos à vista Acesse agora, skinsbaratas.com, Flash Store, skins para todos os bolsos Agora, o que foi da hora, o que eu gostei, é andar de quadriciclo Pô, vocês estão assistindo eu pilotando o Fórmula 1 aqui no jogo? Cara, eu piloto, Y piloto na vida real Ali, pegava a primeira marcha, sobe marcha E vai, e vai de lado Pô, o que eu pilotei, o Brecht ficou impressionado, o Brecht ficava para trás ainda Eu pilotei tanto que o cara lá, Brecht, isso aqui é verdade, Brecht Sabe, o Pedro, eu estava pilotando tão rápido, tão rápido, que o Pedro chegou para mim e falou Liminha, dá uma segurada aí, que você está pilotando muito rápido E eu estava, estou falando, pode perguntar para o velho Vamp, Brecht Ele chegou para mim e falou, dá uma segurada Dá uma segurada Eu estava acelerando Dá uma segurada Tanto que o meu quadriciclo quebrou ainda Ficou fazendo uns barulhos estranhos uma hora Daí, o meu quadriciclo quebrou de tão rápido que eu estava pilotando Eu sou piloto, pô Eu sou piloto É quadriciclo, é não sei o que Não, e teve uma hora que a gente estava andando de quadriciclo O BT tinha um buraco Era descida do farol Tinha um buraco desse tamanho de areia O BT conseguiu cair no buraco Cara, o BT derrubou o quadriciclo no buraco Sério, ó Não, deixa eu botar aqui no pente Deixa eu botar aqui no pente Ó Pera aí, só para você ter uma ideia Do que eu estou falando Pera aí Deixa eu botar aqui Ó Deixa eu botar aqui Ó Era assim Tinha um farol Aqui era o farol Pera aí, deixa eu fazer de vermelho o farol Ó Farol 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 Aí Tinha a estrada de descida Que era uma descida assim, né Que é a estrada de descida Ó Era de terra Mas eu vou fazer um amarelo pra Era de terra Era de terra Aí Pô Tinha um buraco Desse tamanho aqui, ó Aí Passava o primeiro Daí eu Passou eu e o velho vamp Passamos aqui Passou o breche Passava todo mundo certinho O BT Ele não sei como Ele caiu dentro do buraco Eu não sei como Ele derrubou o quadro No meio do buraco Todo Um drama Todo Um drama Eu não sei como Que ele fez isso Todo um drama E aí Tava ele E tava a namorada dele Aí a namorada Já saiu do buraco E o BT Ficou desesperado Pra tirar O BT Exou total Você acha que o BT Você vê a gente jogando Night of the Dead O BT só fazendo besteira Na vida real O BT só faz besteira Também, pô Aí teve que chamar Um guincho Helicóptero e guincho Pra tirar o BT do buraco Teve que Teve Obrigado Teacher Beto Obrigado Galera que tá escorregando Saber Scrab De Juan Lacerda Mas, ó Barreto Eu piloto O Barreto que tá aí Eu pilotei kart Com o Barreto Eu posso Eu sou horroroso No kart Mas, no Rally Eu acho que o meu rolê É Rally Rally Dakar Porque o que eu pilotei No off-road Na água Eu fiz todo o off-road Passava pela poça Passava Eu piloto Cara, tem os Vai ter os vídeos Vai ter os vídeos Cadê o Brecht? O Brecht ainda tá aí? Cadê os vídeos, Brecht? Tem que mostrar o do Rally Quando sair os vídeos do Rally Vocês vão ver Cara, eu sou Vocês vão ver Eu passando pela poça de água Ele foi pra reunião Cara Tem vídeo Tem vídeo De eu acelerando Rally Dakar Liminha O Kimi Raikkonen Que o Kimi Raikkonen É campeão do De 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 Rally, né? Então os vídeos Da Bahia Eu sou muito Eu, cara O que eu pilotei Não tá escrito Eu sou muito Eu sou muito Eu sou muito Eu sou muito Obrigado.